Bem pessoal, bem vindos novamente a mais um capítulo do The Last of Us, a gente acabou de ser salvo pela L, e vamos dar com a lengaria do game, opa, não é, de novo, para subir, vamos subir, será que a L vai vir, o bicho está chateado com a gente Ok, vamos seguir aí, vamos ver se a gente encontra algum item, certeza ele deve ter, espera aqui, tá, claro Joe, eu vou ficar aqui A revista para ela, aí Beleza, estão pegando bastante coisas aqui Tem mais um aqui, não tem, eu acho que foi isso só, vamos voltar Eita menina, está triste Não tem um tijolo, eu nunca tinha reparado nesse tijolo Vamos lá, vamos ser Precisamos sair de novo, encontrar a ponte Só me diz alguém Eu odeio essa droga Vamos ver a gente encontra alguma coisa aqui no banheiro, útil Eita menina, então eu não tenho nada Para que eu tenha errado, na verdade eu vou ficar aqui no banheiro em cima Aqui está o banheiro, eu não sei se eu achei que a gente tem um galho não tem nada opa fiz rede dos vagabundos vou confirmar a galera aqui é muito mal dentro estou querendo isolar algumas partes aqui da janela aqui da porta vamos ver se ele diminui esses vagabundos vambora aqui nada opa a arma copa cup melhorada modificada durante o time de impacto a mais legal pera ai galera só um minuto ae 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 os formanos de 2013 ae 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 Tocou muito de ouro. Droga, senhor empresário. Pode ajudar? Tem certeza que confia em mim com isso? Ali. Empurra! Estão empurrando! Mais forte! Pronto, assim? Vamos. Bora! Cara, com certeza tem alguma coisa aqui mesmo. Olha aí. Ah, cara, né? Vamos ver. Não dá uma pena ver ela assim, né? Quietinho. Ah, ok. Ah, esse esponho lembrou até onde eu trabalho. Não dá uma pena ver ela agora. Ah, beleza. Não tem nada ver ela. Não tem nada ver ela. Vamos embora. Acho que é a parte que ela vê o... o girafo, não é? Ah, merda. Vem cá, abaixa a cabeça. Não, essa parte aqui é complicada, hein? Beleza. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Isso é estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Ah, eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte, se apoia nessa tapa porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. Muito bom. E pra esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu. De nada. Ele deveria ter pensado melhor. Você vai roubar? É melhor ter certeza que vai dar certo. Certo? Eu tenho a pergunta. Estão todos mortos. Estão todos mortos. Por que você está tagarelando? Respire. Quem morreu? Toda a equipe. Os 76 vigias. Algum intruso os matou. Matou todos eles. Merda. Merda. Você falou com o chefe? Tá. Ele quer que todos fiquem onde estão. Cuide do portão. Certo. Eu vou procurar aqui. Procure por ali. Tudo bem, garoto. Desgraçado. Caramba. Irira, rua. Você, olhe por fora. Vamos lá. 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 Como eu fui? Que tal algo mais... do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem. Agora ela tá travada. Você sabe destravar? Sei. Bom, você... tem que respeitá-la. Isso não é... Joel, vou tomar cuidado. Ok. Muito bem. Conseguimos passar aí, galera. Morremos algumas vezes, acho que duas, mas o importante é que conseguimos. Ah, não. Que punição dura. Merda. Não é muito diferente do que os militares fazem lá em Boston. Ladrão. Acho que não. Vamos dar uma colhada aqui. Tem bastante coisa pra coletar. A gente precisa dar um upgrade no jogo. Tá bem pequeno. Opa, a chama aí. E a chama chegando. A chimpela boa. Opa, o saninho é ótimo. Opa, a chama. Opa, o saninho é ótimo. A chama. Aqui acho que já foi. Não tem mais nada. Um álcool, beleza. Se a gente pegasse aqui uns arco de flecha seria bom, né? Um papelzinho aqui, bilhete dos vagabones Eita, que situação, olha. Ponta cabeça também. Tranquilo. Vamos sair, entrar aqui novamente. Vamos subir aqui. Não quero ir agora. Pegando recursos aqui, sabe como é que é. Não quero ir agora. Não quero ir agora. É muito bom jogar o homem. Lembrar de todas essas telas aqui. Não quero ir agora. Não quero ir agora. Não quero ir agora, não quero ir agora. Achei de gente. Opa! A gente vai cair fora agora. A sua parte ali. Tô fazendo. A corrente tá presa. Espera. Tô fazendo. Pronto. Boa ideia. Me ajuda a abrir isso. Isso. Consegui. Menina forte. A gente passa direto. É isso mesmo. Vamos lá. Não. Merda. Sebaixa. Sebaixa. Não. 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 Não tem comida. Cicapos velhos. Não tem nada. Nossa. Não está afeito nada. Eu sei. É só... A nossa. Vamos para a ponte. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Aqui já toquei. Aqui já só tenho 88. Não vou ver nada. Não sei se vale a pena mexer. Não sei se vale a pena mexer. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Vamos lá! Vire! Me solte! O pior que tem mais Acho que eu consigo fazer uma Tata alta Opa, valeu, Ellen Garotinha Thank you O que é este que você já? Vamos lá, vamos lá. 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 . . . . . . . . . Ei, achou alguma coisa? Você tá aí? Bem curioso, hein? Ei, temos um morto aqui! Espalha-se! Onde você tá, desgraçado? Foda-se, esse cara! Nossa, cara! Pare sua previda! Que? Ah! Tá! Essa coisa ali! Caramba! Tem sufoco pra passar aqui, ó! Tem que arriscar, mano! Um parpente! Eu fiz ali um estelho mais! Peço um pouco mais de paciência! Dá pra pegar ele furtivo! É paciência, né? Tudo que eu tenho... Nossa! Acho que foi assim que tudo terminou nessa zona! Toda batalha tem um perdedor! E se eles tiverem família? Todo mundo tem família! É melhor não pensar nisso! Como é possível? Bem, pessoal! Vou ficar aqui com esse capítulo aqui! Muito obrigado aí por assistirem! Passa uma vez que a gente se vê e a gente continua aí, tá bom? Beleza! Muito obrigado! Até mais! Fui! Tchau!